Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Finalmente alguém que pode lutar Nós lhe daremos mais comida e ele lutará contra os melhores boxeadores Talvez façamos apostas Ele não vai durar nem alguns minutos Eu conheço pessoas como você Você se agarra à vida com unhas e dentes Essas não são nem suas lutas Você luta por nós Eu preciso de mais comida e remédios Então você vai ter que merecer eles Somos todos como folhas de grama nascidas do mesmo sol Eu não sei quem eu serei Mas eu sempre soube quem eu quero ser O lutador de Auschwitz